Música Salve rapaziada, aqui é a Razuki com desde o Atari e o jogo Jurassic World Achei que você ia gritar, sua vaca Tô aqui com a Xuxa Gospel, né, com roupa bonita e com o Nedry aqui também com roupa bonita Porque é um dia especial, é um vídeo especialíssimo Ó, como vocês podem ver, eu tenho 19 Red Bricks e hoje a gente vai pegar o último, não tô acreditando, velho Nossa, que chuva de bênçãos, chuva de bênçãos, chuva de bênçãos, chuva de bênçãos, né Esse Red Brick é muito fácil de pegar, e é o Red Brick detector de âmbar, ele detecta âmbar É, onde tiver o âmbar ele vai mostrar ali Eu não sei como é que eu vou mostrar pra você Ah, eu faço em outro, eu faço em outro, em outro, em outro jogo, não tem problema Bom, ele tá aqui, ó Você tem que trazer três ovos pra cá Vamos procurar os ovos E trazer eles pra cá É bem assim mesmo, bem tranquilo Bom, o primeiro tá de bobeira aqui atrás da árvore Cadê? Numa árvore dessa aqui tem um óvulo Ali, ó, aqui Tem um bloco aqui Um bloco, um ovo O outro ovo O cara caiu da árvore ali, tio O outro ovo eu não sei se tá aqui Vamos botar o personagem aqui do Fala Faquinha, né tio? Tem que ser a faquinha Isso Aqui, o outro ovo tá aqui Beleza, já temos dois Vamos botar na cesta lá Depositar na cestinha Eu tenho que dar a volta aqui Porque eu não derrubei a árvore ali pra conseguir passar Então Dá a volta aqui Mas pode derrubar a árvorezinha ali E não precisar dar essa volta, tá? Beleza B A outra trouxa ficou lá pra trás Isso é burro, cara Tem que dar a volta também Eita Eita bexiga Aqui Certo Falta um ovo Que tá aqui, ó Bem na frente da pedra Não tem segredo Mais difícil é achar os ovos aqui Mas também não É muito difícil Quando você botar o terceiro ovo Vai quebrar o ovo maior E tá lá desbloqueado O último Caraca, não acredito Conquista alcançada Uma pilha de não sei o que Ganhou uma conquista ali na Steam Caraca, eu vou conseguir Todas as conquistas na Steam, será? Ah, nunca fiz isso na minha vida Também não vale de nada, né? Vamos lá É só pra aparecer pros amigos Bom, já tenho todos Agora só faltava esse aqui Bloco detector de âmbar Tá disponível pra compra Como é de praxe Eu vou mostrar pra vocês Como ele funciona Aqui na ilha No território do Jurassic Park 3 Não dá pra ativar Aliás, na ilha Sorna Não tem como Nem aqui, nem aqui Ou você tem que viajar Pra Jurassic World Aqui Ou mais fácil Aqui no Jurassic Park No centro de visitantes É só ir aqui no mapinha Aponto no mapa Centro de visitantes Viajar de dia Espera um pouquinho Que vai carregar Espera, espera, espera Rodando Rodando e girando Eita, caceta Ui Eita Eee Pronto Aqui, cheguei Vamos entrar aqui No centro de visitantes Venho aqui pra Direita E vamos lá Habilitar O último bloco Ai, meu Deus do céu Detector de âmbar 200 mil Isso é muito bom Pra você que ainda Não pegou todos os âmbars Tem vídeo aí No canal Mostrando os âmbars Que eu peguei Sem detector Porque eu sou Um masoquista E Agora nesse jogo Eu não tenho como Mostrar ele funcionando Porque eu já peguei Todos, né Os 20 Mas eu vou fazer Em outro jogo Pra mostrar pra vocês Ficar tranquilo Que aqui é É É o bagulho completo Certo? Mas antes, ó Comprou Tem que vir aqui Em extras Não esquece Detector de âmbar Ligado Valeu? Tá Vou fazer um corte aqui Que eu vou Abrir outro jogo Só pra mostrar pra vocês Como é que funciona Esse detector Calma aí Bom, rapaziada A má notícia é a seguinte Eu abri outro jogo Que eu tenho aqui Né? Esse aqui, ó Tá só com 53% Que é o jogo da live Do treino E percebi Que eu já tenho Todos os âmbars lá também Então Eu não tenho como Mostrar o detector Eu só vou falar o seguinte Você entra na fase Qualquer fase aqui Por exemplo Essa aqui Vamos ver Vamos fazer um teste aqui Pra ver o que acontece Deixa eu ver Uma que tá bem na Bem na cara aqui, ó Bem facinho Esse Restaurando a força É o pão de manutenção Né? Vamos entrar numa fase Qualquer Com o seu Red Brick De Localizar o âmbar Ativado E ele vai mostrar Uma flechinha amarela Mostrando aonde tá o âmbar É bem simples assim Só pra falar a verdade Eu nem sei se é a flecha amarela É, pois é Tá vendo essa flechinha Branca que tem aí? Ó, ela devia mostrar Um âmbar aqui Que aqui é o lugar do âmbar Tá vendo? A flechinha Mas como eu já peguei Não vai mostrar nada Tá vendo essa flechinha Branca aqui? Esse é o detector De minikits Funciona também Da mesma forma Tá vendo? Onde tem o minikit Ele aponta a flechinha Certo? Desculpa aí Não dá pra mostrar Mas também Eu sei que isso é um preciosismo Na minha parte Que todo mundo já entendeu Como é que funciona, né? O localizador de âmbar Vai te ajudar muito Pra você ter Todos os dinossauros Do jogo Valeu, rapaziada Muito obrigado Você inscrito no canal Você que não é inscrito Conhece o Dez do Atari O maior canal De língua portuguesa De língua portuguesa não O maior canal Em língua portuguesa De jogos de Lego Vai lá Mais de 1600 vídeos Nesse momento Que a gente tá Mais ou menos Em 20 de julho, né? Tem 1600 vídeos E não para Não para por aí Sempre quis dizer isso Tchau Até o próximo vídeo